E após longos 6 anos cobrindo todo tipo de informação e até mesmo vazamentos do Seed, talvez essa era esteja chegando ao fim. Recentemente a Ubisoft tomou algumas medidas para combater os vazamentos que andam acontecendo, e uma dessas medidas incluiu até mesmo um strike aqui no canal GC Gamer. Eu vou te explicar o que eles estão fazendo, a situação do canal com esse tipo de conteúdo e muito mais. Já clica aí no like porque essa semana a gente vai ter um vídeo por dia, e deixando um joinha a plataforma já vai ficando de olho aqui na gente. Bora pro vídeo! Provavelmente você assim como a gente também já perguntou, meu Deus, será que é a própria Ubisoft que vaza essas coisas? E de fato às vezes parece pela quantidade de coisa que vaza. Mas eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando que isso acontece graças a devs do jogo que dão acesso a uma build especial para os leakers. Nisso é bem fácil eles verem o que está sendo preparado e jogarem no ventilador pra gente. Como o último vazamento que aconteceu que antecipa uma enorme mudança de balanceamento nas armas chegando em setembro com a próxima temporada. Além daquele novo padrão de recuo, aparentemente a Ubisoft vai remanejar as miras e cabos de todas as armas do jogo. Então vem aí uma bomba a seguir, mas enfim. Como vocês puderam perceber eu comentei de um vazamento agora, mas não mostrei nenhuma imagem, porque essa é a forma que a gente vai adotar pra falar dos vazamentos durante esses próximos meses. Pra quem não notou esse vídeo, do novo gadget secundário da defesa e algumas outras novidades que estão chegando no jogo, foi retirado do ar pela própria Ubisoft. Na última semana eu recebi a notificação de que o primeiro strike por vazamento tinha sido concebido ao canal GC Gamer. Confesso que eu fiquei triste de primeiro momento, mas já era meio que esperado. Isso porque na semana passada a Ubisoft também começou a encriptar alguns arquivos e até derrubou o perfil do 0bytes no Twitter. Ele acabou vazando coisa demais e tomou aquela chamada de atenção, só que aqui no canal a gente não pode se dar o luxo de tomar essas bronquinhas ou coisa do tipo, porque mais dois strikes desse tipo já era canal GC Gamer. E portanto, a gente vai adotar esse formato de falar dos vazamentos numa frequência menor, respeitando cada período de temporada, já que a gente tava falando de três temporadas simultaneamente aqui no canal, né? Então vamos respeitar o período de cada season e fazer dessa forma, evitando ao máximo mostrar imagens e tudo mais. Então tá, o canal GC Gamer tá com um strike na conta até o final de novembro desse ano, né? Durante seus 90 dias como padrão. E o 0bytes perdeu seu perfil principal e isso quer dizer que a Ubisoft finalmente começou a combater os leakers? Sim e não. Porque de fato tudo isso demonstra que eles estão preocupados em estar muita coisa vazando, mas essa não vai ser a solução. Eles começaram a encriptar alguns arquivos na semana passada e isso corta alguns acessos que os leakers tinham. Mas ao que parece, nem tudo tá encriptado. E por exemplo, arte de pacotes, sabe aquela imagem que aparece de capa do pacote na loja do game? Então, esse tipo de conteúdo continua sendo acessível pros leakers, então provável que season que vem a gente continue vendo todas as skins da temporada normalmente durante o TTS da temporada. Mas tem coisa aí agora que a Ubisoft deu aquela cortadinha no pessoal, o que é bom particularmente. Vazamento da próxima season é ok, agora ver três temporadas seguintes ao mesmo tempo é meio chocante. E a respeito dessa pérola aqui, o amuleto do canal JC Gamer vai ser deletado por causa desse strike? E não. Calma galera, a parada ficou mais séria, mas não. O amuleto foi concebido inteiramente pela nossa trajetória na Twitch como streamer. Pra receber esse amuleto, o canal JC Gamer aqui no YouTube não foi levado em consideração. Porque se o YouTube fosse mérito, vários criadores de conteúdos gigantes de Rainbow Six já teriam seus amuletos a tempo. E não é o caso, como a gente bem sabe. Então fiquem despreocupados que o amuletinho não vai sair nem tão cedo das mãos de vocês. Mas se você já quiser garantir o seu, corre lá na Twitch e deixa o seu subzinho pra rescatar o amuleto. Tem uma série de benefícios pros subs lá no canal da Twitch. Então vale a pena abrir mão desse premizinho ou de míseros 7 reais pra se inscrever por lá. O link do canal vai estar aqui na descrição pra facilitar o acesso de vocês. Eu já fiz um vídeo inclusive explicando como conseguir ele detalhadinho. Explicando o processo criativo, por que ele é dessa forma e tudo mais. Então clica aí acima nesse card depois pra conferir o vídeo completo também. Ah, e claro, tivemos novidades a respeito da luta contra os cheaters. A Ubisoft revelou os gráficos lá mostrando o índice de banimentos pra esses caras. E confirmou que agora eles melhoraram o sistema de verificação por número de telefone no PC. Sem contar que alguns tipos de cheats, como morte instantânea e o seu jogo Trashah, foram corrigidos. E como sempre tem aquela promessa de que os devs estão trabalhando em atualizações pro Battle Eyes e blá 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 blá. Mas a gente sabe que o Cid já passou da hora de receber um investimento gordo de infraestrutura, né? Uma pena que a Ubisoft apenas não consegue perceber isso, mas enfim. Então acho que todas as perguntas foram sanadas. Teremos sim mais vazamentos e cobertura completa das informações do Cid aqui no canal. Porém agora numa frequência moderada e mais respeitosa, digamos. Até porque uma informação não será nunca mais importante do que 9 anos de trabalho, né? De qualquer forma, já comenta aí abaixo o que você achou dessa situação toda e se você gostou de ver a Ubisoft combatendo os vazamentos finalmente ou não. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião, viu? Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar a feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Sertuqueira e esse foi mais um vídeo do canal do Cid aqui pra vocês. Espero muito poder voltar com a sua presença no próximo vídeo e... Até mais, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri